Que homem aqui é a maldinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais uma parte do terceiro episódio do Walking Dead A New Frontier. Estamos nada mais nada menos a infiltrar-nos no interior de New Frontier para acertarmos contas que havia uma traição escondida por trás disto que o David não sabia. Eu vou depois dela. Lingard trouxe-a para a clínica, é o seu melhor beto. Javi, é onde você vai para encontrar Kate e Gabe. Então, traga-os para a minha casa. É o que com a Raven no posto de Hitching. Todos nos reuniremos lá. Depois de pagar uma pequena visita com Joan. Estão fora de vista. Eles estarão guardando um olho para nós. Assim que eu posso encontrar Kate e Gabe, vejo-vos na casa. Roger. Vai ser complicado, ele vai confrontar a Joan. Que baramba. Eu acho que ele vai dar barracas. Eles não lhe devíamos ter trazido, será? Eu vou procurar em frente. Ficámos sem o Jesus no episódio passado também. Eu tenho certeza de que ainda tenho alguns amigos na New Frontier. Se eles conhecem onde AJ está sendo levado, eles me dizem. Assim que eu o encontro, vou pegar aquele truque e sair daqui daqui. Bem, você está em carro. Eu também acho. Porque vai ser complicada a história entre... Deixe-me um pouco de crédito, Clem. Eu posso lidar com David. Eu realmente espero que você esteja certo. Mas você não é um maluco. Se você não é um maluco. Eu sei que você será certo. Eu sei que você será certo. Vejo-te quando vejo-te. Bom vamos ver o que é que vai acontecer Vamos seguir com calma e vamos ter que nos infiltrar em New Frontier Eu acho que estamos bem bem dentro Já não estamos Você conhece como... Você jogou shortstop para Baltimore O que é o Javier Garcia? É quem estamos procurando? Sim, o Javier Garcia De qualquer forma, parece que é uma coisa paranoia de caramba O cara é um jogador de bola Tem um centro de medicina Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar em Kate e Gabe Vamos sair Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso? Faz putida aí, mano Como é que vamos fazer isso? Será que já nos livrarámos deles? Temos que os apanhar por trás, será? Aquelas duas armas davam-nos bastante jeito, não dava? Ui, passámos por eles S***, sem armas, sem nada Oh my God! A situação vai complicar Eu vou ver o confronto Eu vou ver o confronto Javier E Gabe Será que ela está em condições para sair? Não sabemos Teller, nós temos que ir embora, Kate Você sabe Eu vou encontrar você aqui Será que ele vai aceitar? Javier Eles dizem que vocês foram desistir Isso é verdade Nós estamos em condições de desistir Nós estamos em condições de desistir A gente que mora este lugar, eles são desistir Nós temos que ir Onde está meu pai? Ele vai? Ele vai? Não se preocupe, amigo Nós vamos nos reunirámos com ele Desculpe? David tem uma casa na cidade Ele acha que vamos estar bem lá Então vamos lá Espera, Javi? Quando você foi embora Essa mulher, Joan, chegou lá Eu senti que ela estava me arrumando Foi engraçado Ela dizia que David estava em problemas Como ele não estava em condições Ooooooo Ela sempre dizia que eu e eu não precisava de preocupação Mas isso só faz eu preocupar mais Eu tenho um sentimento mal de ela Joan é um operador Você não pode acreditar uma palavra que ela diz Isso não é exatamente que eu me arrumando Isso não é Os inimigos que atacam você Respira para ela Ela pediu uma raiz no local Nós descobriu tudo isso de Prescott Ela está em condições de Prescott? Sim David está em condições de prescott Para enfrentar ela agora Agora Javi Eu sei que você queria tentar isso aqui Mas isso não é a nossa luta Nós já perdemos a Mari por causa dessas pessoas Agora o lugar está a se tornar uma zona de guerra O que? O que você quer dizer? A única coisa que eu me importo é manter você seguro Então você sabe que não podemos nos envolver O que está acontecendo? O Tripp disse que não tinha que ir para David Nós não estamos fazendo isso Nós estamos saindo de Richmond Antes de ter muito tarde O que? O que? O que é o meu pai? Nós não podemos deixar ele Nós não podemos deixar ele Será que ele vai aceitar? Se nós vamos deixar Eu tenho que pegar algumas coisas para a rua Toda a minha coisa está empurrada na sala que eles me dão Será que ele vai aceitar isso? Eu venho com você Eu não vou deixar, Javi Come on Eu vou encontrar o pai Eu tenho que Eu tenho que Eu desculpe Gabe, por favor, não faça isso Eu desculpe Eu amo você, Uncle Javi Mas isso é algo que eu tenho que fazer Gabe No Kate No Please, Gabe Please I never thought I could be a mom I never thought I wanted to be a mom Until I met you And your sister I'm begging you Don't do this It's my dad, Kate I can't lose him again And I can't lose you Gabe We need to go Now Look at me, Gabe Please Gabe Fuck Estamos a vida a sepanhar Mas é normal, não é? Pai do miúdo, não é? Pai do miúdo Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar Cegada vai dar, de certeza, não é? É o seu pai, Kate É o que ele quer E isto é o que você quer O que nós queremos Nós nos chegamos Temos tão perto nos últimos anos Eu... Eu pensava que Gabe Queria ficar com nós Oh, por favor Eu realmente vi ele como meu filho Eu acho que ele não se sentiu da mesma maneira Você não pode tomar isso personalmente Gabe só me esquece o pai Uh-oh, f*** E eu considero Explenar vocês Come on, galera Eu falo rápido Próximo e claro Poder você por favor Os pontos de onde É que é ele, certo? O irmão? Eu pensava que ele Traga ele Vamos Vamos Eu vou cair mal, não vai? Não, 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 não Essa merda complicou toda outra vez Complicou toda outra vez Vamos ser entregues à Joan, de certeza Será? Não, 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 não Não, 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 não Você realmente vai me descer Quando eu precisava de você A maior parte Richmond não está seguro Não tem lugar Para uma mulher maluco e um garoto Então você só vai me deixar para lá Ah, f*** Onde estão agora? A garota se descer Não tem a sign da criança Nós vamos lidar com isso Depois Você se descer Você se descer A irmã 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 Aquilo gajo não sabe Serteza O que é isso tudo sobre? Ela está pedindo A irmã A irmã �ra A irmã A irmã João, isso é verdade? Ele põe o dedo em todo mundo. Primeiro, agora eu? Isso é um exame. Se você vier, você tem certeza. Aqui é a certeza. A vida de baixo foi parte da criação. Eu... Bem, Max... O que você tem que dizer? Não tem medo dela, Max. Nós temos a sua parte. Eu, Badger, e Lonnie, fizemos a opção. Por causa das ordens de Joan. Caramba, Max. Estou secando as minhas mãos disso, cara. Joan... Como você poderia? A pergunta real é como eu não poderia? O que aconteceria com nós sem o seu fertilizador, Clint? Ou as suas pílulas, Paul? Você acha que a nossa comunidade iria sobreviver? Eu fiz o que eu precisava. Para garantir que iríamos. Não foi fácil. Então você sobreviveu. Mas a que custa? Você nem sabe o quão sofrimento você causou? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Todos vocês lembram o vento. Quanto nós perdemos. Amigos. 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 Mães. Eu fiz uma promessa. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Mães. 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 Jumos devem estar na mesma em seguida, David. Nude. Aqui na minha cara. Primeiro. É que você pode terdes ver isso. Ela é mentira. Mães. Eu tenho certeza. Acabou um sonho sobre a morte de quinnos. Você não precisa dizer para eu, irmão. Nós perdemos a Mariana para essas raízes Quantos outros perdemos a seus filhos também? Desculpe, David Isso me enxerga o meu coração sobre o seu filho É... É algo que eu tenho que viver com Serio? Pegue-os O que do diabo? Pegue-os em uma caixa até que eu possa descobrir o que fazer com eles Não você fucking toucha me Isso é uma ordem! Agora está tudo do lado dela Está tudo do lado dela E esta aqui não concorda desde o princípio Eu espero que você chocasse na sua fucking cake Isso parece que é uma coisa, por favor Paul, come on Eu estou desculpa Minhas mãos estão tadas Como é que é possível? Como é que é possível? Não tem que ser? 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 Vamos mais ver Bom, vamos ver E assim termina o terceiro episódio. Eu sei que muitos de vocês vão mandar agora, no próximo mês, a perguntar onde é que está o próximo episódio do Walking Dead. Não existe próximo episódio do Walking Dead. Vamos ter que esperar 3 ou 4 meses, não faço ideia. Até ao Telltale lançar o novo episódio. Amiguinhos, a pergunta que eu vos faço é... Eu tenho a Michonne que comecei, acho que fiz só o primeiro episódio da Michonne. Eu já tenho o jogo completo, esse sim está completo. Vocês querem que eu arranque só com o jogo? Eu acho que vocês querem. Mas iria começar o de novo. Vou pôr os outros episódios da Michonne em privado e vou arrancar de novo, do zero. Porque é só um jogo em separado, é só a história da Michonne. É uma personagem dentro do Walking Dead que nós gostamos muito dela. Vocês honraram o pedido do irmão. 60% dos jogadores exigiram justiça pelo assassinato de Mariana. Eu não. Mais. Vocês tentaram salvar o AJ. 83% dos jogadores injetaram remédio em AJ. Foi o que nós fizemos também. Como o Badger morreu. Você e 24% dos jogadores deixaram o Badger se virar. Já foi o que nós fizemos. Deixamos ele transformar-se. Você aceitou a oferta do Max. Você e 60% dos jogadores torceram o Max consigo. Os outros 40% mataram o Max. Com quem você se ficou no final? Você e 44% dos jogadores optaram por sair com a Kate. Se calhar este foi o nosso grande erro. Mas como vocês veem, as votações estão muito equilibradas. Estão ali 44 para 50 ações. Mas houve mais malta. Digamos que foi pelo lado... Pelo outro lado. Pelo irmão. E é assim. Continuar. E este é The Walking Dead. Amiguinhos, para não perderem nada. Vão em a descrição. Zés. Isto é o que? Visitar a loja depois. Vamos ver. Agora supostamente vai nos dar imagens do que é que vai acontecer no próximo episódio. Ou no próximo capítulo. É isso? Será? Normalmente está sempre no fim. Não, não deu. Amiguinhos, para vos mostrar aqui. Não há muito a ver. Episódios. Deixa-me ver. Olha. Estão a ver ali. Episódio 4. Em breve. Vamos ter que esperar. Sai ao próximo episódio. Espero contar com o vosso like. Digam-me nos comentários. E apoiem com o like. Se vocês querem que eu arranque já com a Michonne. E vou tentar trazer um dia. Porque eu gosto destes jogos. E eu consigo gravar 3, 4, 5 episódios no mesmo dia. Por exemplo, hoje, no dia que saiu ontem. O Rickson gravou estes 4 episódios de forma épica. Zazocas. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. Links na descrição. E vemos-nos por aí. Com vocês é Rico Fuzeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.